E aí meu amigo, e aí minha amiga, quem tá falando aqui é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E mano, é sério, batalha de rima é uma coisa histórica, velho Eu tenho quase certeza, eu sei que não vai se extinguir um movimento assim tão fácil Mas tem que ter nos livros de história, mano, vai pro meu neto Existem rimas incríveis, tem a nossa lista dos salves e nós já vamos acessar, fica tranquilo, tá bom? Porque é o seguinte, esse momento do salve aqui é da hora Você vê o nosso vídeo e aí no final você vê se você recebeu um salve É como se fosse um plantio e uma colheita Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar aqui direto é pro Eduardo Almeida Satisfação, muito obrigado Essa é a minha vida, eu amo hip hop, amo rimar, amo isso que eu faço e eu nunca fico farto Por isso que depois dele o salve vai direto aqui pro Carlos Eduardo Muito obrigado Depois do Carlos Eduardo a gente vai continuar avançando pra nós podermos abrir os campos Então muito obrigado, o último salve vai fechar com a Beatriz Santos É nóis quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação, até a próxima e é nóis Chegando agora tá ligado que isso aqui é comum Que nem no primeiro round, eu não sou o Deus, eu sou o menino que queira ser um Você não vai ser menino na questão Sou cineasta, Deus te abro de onga Isso aqui é visão de três dimensão Coisa que cê nunca vai entender Cê consegue entender Deus te abro, eu quero que se foda Pois a cena é três gay Mano, você não rimou Agora vou chegando no fim Batalha de rima Não teve nem rima em batalha Que que cê tá fazendo aqui? Acabou, acabou a esperança Essa que é a esperança Pode trazer nível freestyle Desculpa se não arranca grito criança É coisa que cê não vai entender Por isso que você é louco Acabou a era, cê quer tirar grito? Sai do fundo do seu poço Eu já sou adolescente Então pega a sua decorada Volte dois anos e tente novamente Uou, 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 uou Um jeito de tabela, sem cabelo Eu te faço do mesmo jeito Eu te mando, seu otário, essa é a parada Te mostro que eu tenho limite de esquina Estética não é nada Marpa, Michel, picolho Vou colocar o tabelão de molho Comendo canja Peraí, peraí Deixa eu ajeitar minhas canjas Calimado, tranquilo Eu não faço meu desmaiçado Mas tem do bagulho Você não gostou não? Então vamos aqui, vamos lá A sua rima é caca Nunca que vai me ganhar Você vem pra caco Que é um título incrível Agora eu te falo Minha rima é um mistério Entra na sua mente, tem cabulosidade Você não tem sinceridade nem maturidade Precisa, não tem sinceridade nem maturidade Escuta bem, proponho e venho Mostrando pra você que eu não sou prima Mas hoje eu te entretenho Se lhe dá meu parceiro, escuta o que eu vou te falar Se você é caco, nunca vai me ganhar Ela surgiu, mas ela sumiu Depois me risco com seu flow Ela surgiu, mas sumiu E não gostou do meu flow Mas depois você bugou Você na cama, eu fiz um show Mas eu tô aparecendo instrumental Você disse guiai, sua rima é mistério Salve pra su, sua rima é mistério Hoje eu sou escumidu Eu vou parar pra você agora, mas... Mexe o foda, eu não passo vergonha Mexe o foda porque eu passo mais rima Do que traficante passar uma conha E agora eu vou... Aí na boa, olha só Você gostou de acertar Aí, é bom filme, eu te entretenho Só que pra alguém que você prefira Tá em casa, eu chamo a do Benozei O que é? 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 A gente conversa, por causa que me diga, se eu não bato, tudo que eu percebo, porque vocês não pedem aquele cantinho. Olha a minha roda de presente. Toma a boca, seu alfano, seu no rio, a porra nenhuma, te dou um aduque, olha que eu tô tipo a cua. Até porque, moleque, aqui cê vagabundo, não é do Flamengo, mas não dá pra ver isso, Júnior. Não, filho de final, porque ao que fala do bonézinho, o ataque é livre. Diz a lenda de quem vê o boné, não sobrevise. Essa vida, a pessoa sempre é menino, César trans, jovem, o boné que é assassino. Original sanguinário, sou mais original revolucionário. Mas é irmão, você pega na árvore, eu pego pra revolução. Pode crer a diferença da revolução, é tu, é tu se vai comigo, é da favela, o trem de bom. Revolução carteirada, se apresenta pra você, apresenta pra você hipocrisia. Se fosse pra Beboa, eu não batalhava todo dia. É um batalho pra tentar mudar a cabeça dos menores Dentro do sistema carcelário nacional Você nunca fez nada desse jeito, eu vou dizer E depois reclama quando eles vêm armar do pião pra você Pode gravar essa porra, gravar essa derrota Que tu vai apanhar, depois fala quem é o melhor do RJ Esse cara fala que é o melhor do RJ, cara de idiota e paga pau Não vim no estadual, nem na pré-seletiva Quando chega no nacional você cria alguma expectativa Na rua que nós trabalha Vai perder de 3 a 0 porque ronca Vai pra BH, isso é Red Drink Reclama com o Diogo Tira titular sem camisa da reserva Nada a ver meu mano, cê sabe isso é freestyle Reclama com o Sidota, sou o Melier Ganha somente com uma punchline Isso que cê tá entendendo? Gosta e eu não gosto Cê tá de fusquinha na pista, eu já tô de porte Bota terceiro pra eu cortar seu pescoço Quanto mais hype, mais like no meu bolso Tem quem quer grana no bolso pra mudar a situação Tem quem quer grana no bolso e vai trampa no vagão Tem quem quer colocar like pra fazer revolução E tem quem fazer essa rima pra tirar da depressão Boa! 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 Boa, 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 boa O banho do boot desse pivete O boot é tão grande que ele peteca uma bola de basquete Olha só a bochecha sem simpatia O Salvador não parece um jacarias MC Maldinho aqui precisa de ajuda O Big Mike é ideologia, na minha frente ele muda Aê! Cê sabe que já repara O putz é grande mesmo, cê vai ver na sua cara Vou viver na minha cara, sabe que sua rima agora não se compara Eu vou rimando na humildade, gastação e ideologia Isso é versatilidade, é versatilidade coisa que você não tem Tô portando o Versace, só kit do trem Enquanto isso mano eu tô matando o Mike Com meu pé de prancha só pra surfar no seu hype O putz é pra surfar no hype, esse que é o pique Não vai surfar no hype, cê vai cair igual o Titanic Aê, na moral, tá no cardápio, você que abre os braços para o dicapio Titanic é sincera, eu tô no meu caminho Quanto isso eu sou músico, tô bem calminho Aê, meu pé é grande como se fosse a canoa Cê achou que o patrocínio da Tsunami era ator Aê, que é ator Passado, sai da minha frente arrombado Saga de cabeça quente, eu tô de coração gelado Coralão gelado, pode ter certeza que na rima eu te encerro É porque aqui eu já prospero Eu sou o Scorpion e a sua rima sempre é sumidero Pode crer, mas não vai rir Scorpion que nunca gritou nem o que roube E não tô entendendo, nunca foi inteligente Subispero por isso que cê congela na minha frente Aê, tá de coração gelado, não pode se não Acabou meu relógio, cuidado pra me cortar o fio vermelho Portal fio vermelho, cê não entende por isso que você é fedelho Na verdade, mano, você não é meu inimigo É apenas meu imponente, o inimigo tá no espelho Eu deveria ter falado na tua vez Cê não entendeu, deixa agora eu te explicar Eu vim com muita pressa pra morrer Procurando um homem suficiente pra me matar Não é você, por isso que agora cê vai tomar no meu crente E fazer, e até esse que hoje cê vai perder Não era mortal combate Cês não vão ganhar nem se oito goro Levantar contra o braço e você É quatro goro, vai tomar esporro E, sinceramente, aqui tá legal Cê não tá reconhecendo o chapéu Nóis não é goro, nóis é cunguilau Vem com isso É quatro goro, vai tomar esporro E, sinceramente, aqui tá legal É melhor que ninguém, isso tá aqui, mano Não é campo de universidade Não é que eu sou perfeita, minha filha Sabe por que você pede esmola Eu sou pique racionais Minha nota sempre é 19,5 no rolo Na verdade, porque se acostuma Os povo falam muito bem de você Mas na minha frente você não foi merda nenhuma Por isso minha rima é o meu maior escudo Não é seu maior escudo, minha amiga Porque nessa batalha cê me tromou E agora cê tomou tiro Eu sou sandália de verdade E se mesmo sangrando na guerra Eu aguento até meu último suspiro É o último suspiro, você cai Eu sou espadachim, sou o último samurai Eu não quero ter foto Eu não quero ter like Quero fazer freestyle Eu não quero ter hype Pergunta lá, mano, por que a rima sempre brasa Quem disse que o hype eu posso levar pra casa? Obrigada, muito boa noite Como é que você está? Ou boa tarde, bom dia Não sei que hora você tá vendo esse vídeo Caramba, tem vários MC que vai pra batalha de rima Só pensando em dar uns amassos, né, véi? Pô, véi, tô falando isso aí não Que isso, véi? Respeito aí Cê é doido, mano? É outro tipo de amasso aí Não me entenda mal Hoje nós separamos vídeos pra você Dos MCs que amassaram geral na batalha Sabe o que é amassar geral? Quando você bate muito na rima É, meu amigo Eu já vivi uns dias assim Pô, por favor, ajuda nós aqui, mano Dá aquele like aqui Se inscreve no canal já pra ajudar Antes de ver o vídeo já Pode ter alguma rima depois que você não gosta E aí você não vai querer dar like Sem muita enrolação Vamos dividir a nós que temos